Agora é minha vez, viu, de fazer a consulta pelo SUS. Ei, ei, bicho bonita, a vez é minha, viu? Minha por quê? Porque eu paguei pela consulta, a minha consulta é particular, a sua é? Não, a minha é pelo SUS. Então pronto, meu amigo, o senhor não sabe o que é aqui na sua clínica? Primeiro, eles atendem o pessoal particular pra depois atender os pelos SUS, não? Oxê, então não sabia disso, não, aqui é por órgão de chegada. Não venha querer passar na frente, não. Isso, eu tenho meus direitos, meu amigo, eu paguei 300 reais na consulta, o senhor não pagou, não, então não se reclama, não. Mas você não tem um cartão desse, você não tem. Eu sou habilitado pelo SUS. Isso, Maria, por isso mesmo, os habilitados pelo SUS são atendidos depois dos particulares, meu amigo. Não, minha filha, você chegou aqui agora, não tem 10 minutos não, e eu cheguei às 5 da manhã. Isso é a vantagem da pessoa ter o dinheiro pra pagar pela consulta, tá vendo aí? Não, minha filha, mas eu sou paciente e tenho meu direito. Olha, eu vou lhe dizer, eu rodo a baiana aqui, viu? Ai, gente, pode rodo a baiana, meu amor, não tô nem aí, viu? Tchau, pode ficar aí com o seu drama.